Olá, bom dia. Hoje é quinta-feira, dia 15 de julho. Está começando agora mais um programa Conecta ao Vivo pela TV da Assembleia Legislativa e também pelas nossas redes sociais. Eu sou Daniela Legas, repórter da Rádio A.L. e aqui comigo está João Guedes, também repórter da Rádio A.L. Bom dia, João. Bom dia, Dani, bom dia para todos que nos acompanham. Então, estamos ao vivo aqui diretamente da porta do plenário da Assembleia Legislativa, onde ontem tivemos uma sessão ordinária com vários projetos aprovados, né, João? Foi um dia bastante movimentado de projetos aprovados, projetos de vários assuntos, assim, foi um dia bem movimentado e um desses projetos, eu começo falando de um deles, que é o projeto do deputado Ivan Nates, do PL, o número do projeto é 270 de 2019 e é um projeto que trata sobre a instalação de sistemas de reaproveitamento de água da chuva. Esse projeto, ele diz basicamente que as estruturas, os edifícios, as obras do governo do Estado, a partir de agora, os novos ou se tiver reforma, né, eles vão ter que prever que tenha um sistema de captação de água da chuva. Ou seja, se o governo, ele construir um prédio novo, por exemplo, tem que estar naquele projeto, daquele prédio, um sistema que preveja, né, então o reaproveitamento da água da chuva. É uma maneira de sustentabilidade, né, aproveitar a água. Não só de reduzir o impacto ambiental da atividade pública, né, já que a ideia é que esse projeto, ele valha tanto para escolas ou para penitenciárias ou mesmo para, ou mesmo para alguma nova sede da Secretaria da Fazenda no interior do Estado, enfim. Isso reduz o impacto ambiental da atividade pública e também reduz a despesa gerada pela, pelo, pela atividade dos setores aqui do governo do Estado. A ideia é que essa água, em princípio, essa água captada da chuva e armazenada nessas unidades, ela seja usada para limpeza, irritação, irritação, não, irrigação e esgotamento sanitário. É, é uma maneira de aproveitar essa água, né, que é uma água que dá para usar para essas coisas. Também existe uma discussão muito grande com relação ao uso de água, então aí também um projeto pensando nisso, né, sustentabilidade. Esse é o projeto do deputado Ivan Nates, do PL, foi aprovado em plenário ontem e nós temos uma falinha do deputado explicando por que que é importante essa proposta. Vamos ouvi-lo. Nós vivemos em tempo de questões ambientais perenes e a água é um instrumento que precisa ser preservado. O Estado, ele exige do cidadão comum, até em leis federais, leis municipais e de próprias leis estaduais, que se instale em equipamentos que aproveitem, captam e aproveitem a água da chuva. E o próprio Estado, quando realiza suas obras, não faz isso. Então, a legislação vem a adequar essa necessidade. Daqui para frente, toda obra realizada pelo Estado de Santa Catarina ou grande reforma, obrigatoriamente exigirá a instalação de equipamentos que captem e preservem a água da chuva. Então, esse foi o deputado Ivan Nates falando do projeto de sua autoria, né, sobre o reaproveitamento de água da chuva nos prédios públicos. Lembrando que aprovado em plenário, o projeto ele segue para a sanção do governador. Tivemos outro projeto aprovado em plenário ontem, né, João, que trata sobre benefícios, né, para mães, pessoas que tiveram filhos, gestação múltipla aqui em Santa Catarina, né? É, exatamente. Os deputados aprovaram o projeto da deputada Paulinha, que está sem partido, é o PL nº 132 de 2019. Acontece que aqui em Santa Catarina existe uma pensão, um benefício financeiro, na verdade, que é pago toda vez que uma família de baixa renda tem gestação múltipla, tem uma mãe, tem três filhos ou mais. Nesses casos, quando é uma família de baixa renda, o Estado paga um recurso mensal para essa família, é em torno de R$ 500,00 por mês, por criança, por filho, exatamente. E hoje esse benefício é pago até o momento que essas crianças completam 12 anos de idade. Essa proposta da deputada Paulinha prevê a extensão desse benefício até os 14 anos e ela ajusta a regra sobre a determinação de quem tem baixa renda. Ela prevê que quem tem baixa renda e pode receber o benefício é conforme os critérios do governo federal, que seria quem tem renda de até meio salário mínimo por pessoa na família ou uma renda familiar de três salários mínimos. Ou seja, ele além de aumentar a idade das crianças, também altera os requisitos para ser considerado baixa renda, no caso, né? Exatamente. Esse projeto da Paulinha também é aprovado em plenário, né? Segue para a sanção do governador. Outra proposta aprovada trata de recursos do governo estadual para municípios atingidos pela seca, né, Joana? Exatamente. Aqui, o governo do estado publicou em dezembro do ano passado uma medida provisória que previa o pagamento de um recurso de 50 mil reais para municípios afetados pela estiagem em 2020. É um recurso de 50 mil reais, mas ele é muito útil, ele é muito importante para municípios bem pequenos, aqueles municípios de 4 mil, 5 mil habitantes, que pode fazer pequenas obras para amenizar os efeitos da estiagem nas suas áreas rurais. Essa medida provisória, que depois foi convertida em lei, ela previa que esses municípios poderiam receber esses recursos enquanto estivessem em vigor os seus decretos de calamidade pública por causa da seca. Acontece que alguns municípios não conseguiram cumprir as burocracias, cumprir as demandas burocráticas do governo estadual para receber esses recursos enquanto esses decretos estavam em vigor, porque a seca uma hora ela acaba. Sim, claro. Então, alguns municípios fizeram essas obras contando com esses recursos do estado e não puderam receber os recursos por causa da burocracia. Então... Porque acabou o período de calamidade pública Isso, exatamente. E aí não conseguiu receber o recurso a tempo, né? Isso, porque a prefeitura tem que cumprir algumas formalidades em relação ao governo do estado. Aí foi feito esse projeto de lei para que esses, são sete municípios em específico, possam receber esses recursos mesmo depois do encerramento da validade. Então, são municípios pequenos, que é o Bom Jesus do Oeste, Ipuaçu, Palmito, Saltinho, Romelândia, Serra Alta e Sul Brasil. Todos lá da região oeste. Isso, que vão poder receber esses recursos agora, assim que essa lei, que foi aprovada ontem em plenário, seja sancionada pelo governador do estado. Aqui no plenário, esse projeto também foi aprovado com uma emenda que reduz ou que flexibiliza regras ambientais para obras destinadas à reserva de água em pequenas propriedades. Esse projeto é de autoria do governo do estado e a gente pegou ontem uma palavra do líder do governo, o deputado José Milton Schaeffer, falando justamente sobre a importância dessa iniciativa. Esse projeto é um instrumento crucial para apoio aos municípios catarinenses que sofre com estiagem. Nós temos uma estiagem crônica no nosso estado há vários anos e agora o governo do estado tem um programa de transferência de recursos para armazenamento, captação e uso de água. Então, esse projeto autoriza o governo a repassar recursos mesmo fora do decreto de calamidade pública, o que garante a esses municípios uma parceria muito grande. O projeto também desburocratiza o acesso do pequeno agricultor à lei da outorga do uso de recursos hídricos dentro da propriedade, o que torna menos burocratizado também o acesso à água e facilita aí o combate à estiagem, principalmente no Meio Oeste e no Oeste catarinense. Então, ouvimos aí deputado José Milton Schaeffer, líder do governo, falando sobre a destinação de recursos do governo do estado para municípios atingidos pela seca. Falamos então desses projetos aprovados em plenário e vamos falar também agora sobre os projetos aprovados na comissão de pesca que se reuniu ontem aqui na Assembleia Legislativa. Um desses projetos, ele trata sobre a política estadual da pesca artesanal, industrial, amadora ou esportiva, né João? Esse é um projeto da deputada Paulinha, sem partido, o PL número 27 de 2020, que a ideia das propostas é criar um marco regulatório para toda a atividade de pesca aqui em Santa Catarina, que é, como a gente sabe, um setor muito importante para a economia do estado. Outro destaque da comissão de pesca ontem foi a aprovação do projeto de lei número 33 de 2019, que é de autoria do deputado João Amin, do PP, que ela visa permitir que os restaurantes e estabelecimentos similares possam adquirir pescado diretamente dos pescadores artesanais e dos agricultores, que é uma medida que busca eliminar algum tipo de atravessadores nesse processo, que essa venda possa ser feita diretamente e que também isso possa trazer um estímulo, trazer mais recursos, mais faturamento para os pescadores artesanais. Essas duas propostas já seguem para a votação em plenário. Votação em plenário, então, projetos aprovados na comissão de pesca ontem. Importante, a pesca é uma atividade bastante significativa aqui em Santa Catarina, né? Importante dar destaque também para esse assunto. Vamos agora falar sobre chamar as nossas redes sociais, ver o que está acontecendo, quais são os destaques das nossas redes sociais. Estamos hoje com o Tiago da Luz. Bom dia, Tiago. Conta aí para a gente. Certo. Bom dia, Dani. Bom dia, João. Bom dia, Tiago. Bom dia a você que nos assiste. O deputado na rede de hoje é com o deputado Rodrigo Minoto, do PDT. O deputado Rodrigo Minoto, que é lá do sul do estado, nós trazemos uma pauta, um IGTV, onde o deputado, ele critica as tratativas para privatizar a Eletrobras. Para o deputado, o momento é de salvar vidas e salvar a economia com medidas inteligentes. Então, nesse vídeo, ele demonstra o seu repúdio a essa pauta de privatização. E se você quiser saber mais sobre o deputado Rodrigo Minoto, você pode entrar lá no seu Instagram, que é o arroba deputado rodrigo minoto. Está certo, Tiago. Muito obrigada. Aí está o balanço das nossas redes sociais. Lembrando que a Assembleia Legislativa tem o seu canal, tem a sua página em várias redes sociais, onde você pode acessar lá, ficar por dentro do que acontece e também dar a sua opinião sobre os projetos de lei e propostas discutidas aqui na Assembleia Legislativa. É o arroba Assembleia SC. Entre lá e dê a sua opinião. Bom, vamos agora falar sobre a Comissão de Educação, que também se reuniu ontem aqui na Assembleia Legislativa. A Comissão de Educação recebeu a presença do secretário de Educação, o Luiz Fernando Vampiro, falando sobre obras nas escolas, né, João? Exatamente. O deputado licenciado, o Luiz Fernando Vampiro, que agora está à frente da Secretaria de Estado da Educação, ele foi recebido aqui pelos deputados da Comissão de Educação, justamente para discutir a questão da manutenção da infraestrutura nas escolas. O deputado disse aqui para os seus colegas, o secretário disse aqui para os seus colegas que a Secretaria vem fazendo um esforço de reestruturar o setor que é responsável pela manutenção, por obras nas escolas. Disse que a equipe deve contar com 60 engenheiros em todo o Estado para fazer esse processo. E também que ele relatou que, pelo menos, fez uma estimativa que 10% das 1.064 escolas têm algum tipo de interdição nesse momento. E falou que na reforma administrativa de 2019 foi definido que a Secretaria da Infraestrutura ficaria responsável pelas obras nas escolas, mas ele disse que conversou com o governador Moisés no sentido de que esse setor, esse serviço fique sob responsabilidade da Secretaria de Educação, que daria mais agilidade a esse processo. Então, o secretário esteve da Comissão de Educação ontem aqui e também a Comissão de Educação aprovou um projeto de lei que trata sobre a contratação de profissionais de psicologia, né João? É um projeto de lei também da deputada Paulinha, sem partido, é o PL nº 133 de 2019, que prevê que as escolas públicas devem contar com profissionais de psicologia contratados por meio de concurso público para atuar no atendimento, no acompanhamento de alunos, de crianças e adolescentes vítimas de violência e também para trabalhar na prevenção do uso de drogas. Exatamente, essa proposta, ela segue para a Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente. Então tá, então é projeto de lei aprovado ontem na Comissão de Educação. Nós agora voltamos com o Tiago das redes sociais trazendo outros destaques, né Tiago? Diz aí para a gente qual outro destaque você traz. Certo, Dani, eu volto para falar de um assunto sério, né, que é o combate à pedofilia, né, uma lei aprovada aqui na LESC, ela obriga o Estado a promover em junho ações contra a pedofilia, né, trata-se da Lei Estadual 16, 16.878, que fica instituída a Semana Estadual de Combate à Pedofilia, a ser promovida anualmente na primeira semana no mês de julho, aqui no Estado de Santa Catarina. Então nós temos o material ali no nosso Instagram, né, você pode conferir ali no arroba Assembleia SC. Tá certo? Ótimo, Tiago, muito obrigada então pelas informações aí das redes sociais da Assembleia Legislativa. Hoje é um dia especial também aqui na Assembleia porque vai ter assinatura de um tema de cooperação entre os órgãos aqui de Santa Catarina para o lançamento do InovaGov SC. O InovaGov SC é uma rede de inovação do setor público catarinense. Esse tema de cooperação vai envolver a Assembleia Legislativa, vai envolver Tribunal de Justiça, Tribunal de Contas, Ministério Público do Estado, esses órgãos, né, Poder Executivo também, o governo de Santa Catarina, vai ser uma rede de troca de informações entre os órgãos para questão de inovação, né, um órgão, Assembleia Legislativa, Tribunal de Justiça vão se conversar entre si e trocar ideias. Tem um momento que a internet, as novas tecnologias, elas oferecem muitas oportunidades de inovação para o serviço público, para o setor público, né. Então a ideia dessa iniciativa é que projetos que estão sendo desenvolvidos individualmente no Tribunal de Justiça, no Ministério Público, no Legislativo, possam ser compartilhados para que eles sejam espalhados, né, sejam adotados também em outras partes do setor público aqui no Estado. É uma forma de desenvolver o setor público, né, de trazer ideias novas, trazer ideias, assim, que possam ajudar, possam auxiliar ao serviço público ser mais eficiente, ser mais transparente e ajudar você, né, que depende então do nosso, do serviço público também, que é um serviço bastante importante aí para a sociedade. Vai ter o lançamento então do InovaGov, esse InovaGov de Santa Catarina, ele foi inspirado na rede federal, já existe uma rede, o InovaGov, em âmbito federal, com os órgãos federais, e então está sendo trazido aqui para Santa Catarina. O lançamento vai ser hoje, às duas horas da tarde, e vai ter transmissão ao vivo pelo YouTube da Assembleia Legislativa. Acompanhe lá, então, a assinatura deste termo. Bom, o programa Conecta de hoje vai ficando por aqui, agradecemos a sua companhia. João, muito obrigada novamente também pela companhia e até a próxima. Acompanhe lá, então, a assinatura do InovaGov de Santa Catarina, ele foi criado por aqui, agradecemos a sua companhia e 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 a sua companhia, e a sua companhia e a sua companhia e a sua companhia e a sua companhia.